Olá, pessoal! Aqui é o professor Bruno Oliveira. Pensou que eu havia esquecido de vocês com a correção do nosso simulado de Direito Eleitoral TRE Tocantins? Lógico que não! Bom, conforme vocês puderam perceber, foram 10 questões de Direito Eleitoral, questões elaboradas por mim, questões inéditas. Vamos aqui resolver cada uma delas, comentar cada uma dessas questões. Mas, antes disso, quero deixar claro para vocês que o nosso simulado do TRE Rio de Janeiro será disponibilizado nesta segunda-feira, sem falta. Talvez eu disponibilize até no domingo. Então, fique de olho nas redes sociais, no canal também do Youtube, no meu site, no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral, que estaremos disponibilizando para vocês. Vamos, então, à nossa primeira questão. Eu achei o simulado... Olha, eu confesso para vocês que o simulado está de fácil para médio, tá? Fácil para médio. Antecipando também, para você que vai fazer o TRE Tocantins, no site, nesse site aqui, www.eleitoralcombruno.com.br, está disponível o curso de 80 questões comentadas do Regimento Interno TRE Tocantins, tá? Então, vai lá, adquira esse curso para você revisar as questões e gabaritar, claro, qualquer uma que vier na sua prova. Questãozinha de número 1, bora lá. Questão 1 diz assim... De acordo com o Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 65, sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa, ou de que se justificou devidamente poderá o eleitor. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas para facilitar nossa vida. Bloco de notas para a gente colocar nos gabaritos, né? Então, aqui, questão número 1. Bom, então, de acordo com o Código, sem ter provado que votou na última eleição, pagou a multa ou se justificou, o eleitor pode, letra A, participar de concorrência pública ou administrativa da União, Estados, Territórios, Distrito Federal, Municípios ou Autarquias? Claro que não, né? B, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles? Também não. Letra C, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo? Também não pode, segundo o Código Eleitoral. A gente sabe que, na prática, hoje não é bem assim que funciona. Letra D, obter carteira de identidade? Falso. E letra E, obter passaporte caso o eleitor esteja no exterior e deseja voltar ao país? Muito bem, essa foi a atualização pela Lei 13.165 de 2015. mesmo não ter comprovado que votou na última eleição ou que pagou a respectiva multa, se ele vai obter passaporte e que esse passaporte seja para retorno ao país, não se fala aqui em uma vedação. Então, na nossa questão número 1, o gabarito é a letra E. Tudo bem? Questão número 2. Sobre os órgãos da justiça eleitoral, assinale a alternativa incorreta. Então, perceba que aqui estou buscando a incorreta. Segundo o que consagra o Código Eleitoral. A. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação, e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o quarto grau do candidato a carga eletivo registrado na circunscrição. Veja, aqui nós estamos falando de uma vedação com relação a um candidato a carga eletivo registrado na circunscrição. E a vedação não é até o quarto grau. A vedação é até o segundo grau. Por isso que o gabarito da questão número 2 será a letra A, porque não é, então, quarto grau, e sim, segundo grau. Eu estava buscando a incorreta. Bem provável que tanto a letra B, C, D e E estarão corretas. Letra B. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por dois anos e nunca mais de dois bienes consecutivos. Bem bacana, está certinho. Letra C. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Perfeito. D. O número de juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior e na forma por ele sugerida. Veja que a questão aqui diz segundo o código eleitoral, porque, se for segundo a Constituição, os membros são fixos nos tribunais eleitorais. Letra E. Os juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial de suas funções na justiça comum ficarão automaticamente afastados da justiça eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando, com período de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. Bacana, está previsto no Código Eleitoral. Perfeito. Questão número 2, então, conforme nós marcamos, é a letra A, o gabarito. Vamos para a questão número 3. Agora, de competência. Compete ao Tribunal Superior, exceto... Veja só. Compete ao Tribunal Superior, exceto... Letra A. Elaborar o seu próprio regimento interno. O TSE... Deixa eu voltar aqui. TSE. Elabora o seu próprio regimento interno? Elabora. B. Processa e julga os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Também, se são estados diferentes, estão em conflito, é competência do TSE. C. Processa e julga, originariamente, a ação recisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de dois anos de decisão irrecorrível. É só competência do TSE processar e julgar a ação recisória. Só que o prazo de dois anos é o previsto no CPC. No Código Eleitoral, esse prazo é de 120 dias. Então, por isso que, na questão 3, o gabarito é a letra C e o correto seria 120 dias. D. Processar e julgar, originariamente, o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidente da República. Muito bem. É competência do TSE. E. Processar e julgar, originariamente, os recursos interpostos das decisões dos TRS. Muito bem. Dos TRS, cabem duas modalidades de recurso para o TSE. O ordinário e o especial, conforme está lá no 276 do Código. Então, na questão 3, o gabarito, qual é a letra mesmo que nós falamos? Letra C. Questão 4. As competências dos órgãos da Justiça Eleitoral estão consagradas no Código. Sobre elas, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. Compete aos juízes eleitorais expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais? Não. Essa é a competência das juntas. B. Compete aos juízes expedir títulos e conceder transferência de eleitor? Bacana. É esta, sim. Se eu estou buscando a correta, por enquanto, então, é o gabarito da letra B. Vamos ver se pode ser anulada. Vai que o professor aqui errou. C. Compete às juntas dividir a circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do TSE? Não, gente. Essa é a competência dos TREs dividir a circunscrição em zonas eleitorais. Os juízes dividirão as zonas em sessões, que são os locais de votação. D. A letra D. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político? Não é competência do TSE. Quando é autoridade pública ou partido realizando consultas, é competência do TRE. Do TSE, veja só o que diz o inciso 12 do artigo 23. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Letra E. Compete aos TREs dividir a zona em sessões. Falamos disso lá na letra C. Na verdade, essa é a competência dos juízes. TRE divide circunscrição em zona. Juiz divide zonas em sessões. Então, qual é o gabarito da questão número 4? É a letra B? Já marcamos. Vamos agora para a questão número 5. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice, senador, deputado federal, deputado estadual, distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Julgue as assertivas com base na lei das eleições. 1. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computando os em branco e nulos. Vamos marcando aqui que a primeira está corretinha. 2. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se a nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Sim, porque no segundo turno não é maioria absoluta, basta a maioria dos votos. 2. Verdadeiro. 3. 3. Olha só... Cadê, cadê, cadê? Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Então, antes do segundo turno, teve desistência, impedimento, morte, dentre os que sobraram, eu pego o de maior votação. 3 também verdadeiro. 4. A eleição do presidente importará do candidato a vice com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de governador. Muito bem, a do governador também implica a do vice-governador. Todas as assertivas aqui estão corretas. Concordam comigo? Se estão corretas, nós marcaremos aqui na questão número 5 a letra D de deu tudo certo. Então, questão 5, gabarito, letra D. Todas estão corretas. Vamos agora para a questão 6. Veja só, desconsidere essa letrinha A aqui, tá, gente? Para concorrer a um cargo eletivo, é imprescindível o registro de candidatura perante os órgãos da justiça eleitoral. Sobre essa etapa do processo, vamos marcar aqui a incorreta. A. O pedido de registro deve ser instruído com propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador, presidente e senador. Falso! Só aos chefes do poder executivo exige-se as propostas. Então, já encontramos de cara a incorreta letra A. B. Os partidos e coligações solicitarão à justiça eleitoral o registro dos seus candidatos até às 19h do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Verdadeiro. C. Cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Verdadeiro. D. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Ah, professor, mas isso é porque teve inserção nas novas legislações, na alteração da reforma eleitoral. Mas você já sabia disso, na legislação brasileira não permite candidatura avulsa. Então, a letra D também está correta. E. O candidato cujo registro esteja subjúdice, subjulgamento, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Inclusive, utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e TV, ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição. Ficando a validade dos votos a ele atribuídos, condicionada ao deferimento do seu registro por instância superior. Questão 6. Já havíamos encontrado o gabarito letra A. Vamos agora à questão 7. Um dos requisitos de elegibilidade é a filiação partidária exigida de no mínimo 6 meses. Acerca das disposições da lei dos partidos, marquemos a correta. A. Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido com vistas à candidatura a cargos eletivos podem ser alterados no ano da eleição? Não podem. Estou buscando aqui a correta, não é? Então, não podem ser alterados no ano da eleição. B. Os órgãos de direção estadual dos partidos terão pleno acesso às informações dos seus filiados. Não são os órgãos de direção estadual que terão acesso, e sim o de direção nacional. C. Nas segundas semanas dos meses de março e setembro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos e das seções em que estão escritos. Não é no mês de março e setembro, é na segunda semana dos meses de abril e outubro, por isso que a letra C está errada. D. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais antiga, devendo à justiça eleitoral determinar o cancelamento das demais. Falso. Houve coexistência de filiações, prevalece a mais recente. Sobrou a letra E, provavelmente o gabarito. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que foi inscrito. Beleza. Decorridos dois dias da data de entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. E lembre-se, não há deferimento nesse caso ou indeferimento, tá? Entregou a comunicação por escrito, o vínculo, após dois dias, se torna extinto. 7, letra E. Marcou aí? 8. A revisão do eleitorado é um ato da justiça eleitoral para averiguar eventuais irregularidades nas inscrições eleitorais de uma determinada circunscrição. Julgue as assertivas e assinale a alternativa incorreta. Vamos lá? Primeiro, não será realizada revisão do eleitorado em ano eleitoral, massa, salvo em situações excepcionais quando autorizada pelo TRE. Opa! Não é o TRE que autoriza, é o TSE. Então, a número 1, errada. 2. O Tribunal Regional, por intermédio da Corregidoria Regional, inspecionará os serviços de revisão. Então, olha só. Vamos fazer a leitura dessa de novo? O Tribunal Regional Eleitoral, por intermédio da Corregidoria Regional, inspecionará os serviços de revisão. Bacana! Então, nós temos aqui o TRE, por intermédio da Corregidoria Regional, inspecionará os serviços de revisão. 2. Verdadeiro. 3. Quando houver a revisão do eleitorado, deverá ser sempre presidida pelo juiz eleitoral da zona submetida à revisão. Verdadeiro. E 4. Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o TRE poderá determinar a realização de correição. E provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará comunicando a decisão ao TSE, sujeitando-se, então, à revisão do eleitorado. 4. Verdadeira. Sendo assim, qual é o gabarito dessa questão? O gabarito é a letra D. Muito bem. 2, 3 e 4 estão corretas. Questão número 9. De acordo com a Lei 13.165, vamos marcar a correta. Veja só. A. Então, deixa eu colocar aqui 9. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de junho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Já marco falsa. Convenção entre os dias 20 de julho a 5 de agosto e não é 20 de junho. B. Até 20 dias antes da data das eleições, os TREs enviarão ao TSE, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Então, letra B. Verdadeiríssima. Foi alterado para o prazo para julgar, portanto, até mesmo os registros de candidatura, enviar ao TSE essa relação de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, o prazo é de até 20 dias. Então, os TREs enviam ao TSE. Questão número 9, por enquanto, será o gabarito letra B. Vamos analisar as outras. C. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data limite para pedido de registro, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será ferida na data da posse. É o inverso, né? A regra é a posse, salvo 18 anos, que é a data limite de pedido de registro. D. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 5 dias antes da diplomação? Não. Em sessão até 3 dias antes da diplomação. Letra E. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 16 de agosto do ano da eleição. Essa, muita gente cairia. Não é após o dia 16 de agosto, é após o dia 15 de agosto. Inicia-se, portanto, a partir do dia 16. Por isso que a letra E está falsa e confirmamos, ratificamos que o gabarito da questão número 9 é a letra B. Última questão do simulado, 10. Veja só. Se no dia da eleição o eleitor não estiver na zona eleitoral de inscrição, ele poderá voltar em trânsito, caso seja preenchido alguns requisitos. Sobre esses requisitos, julgue as assertivas e assinale a correta. 1. Aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Veja, não é mais de 200 mil eleitores, e sim mais de 100 mil eleitores. Eu vou comprovar para vocês isso, onde está a previsão no código eleitoral. Está bem no finalzinho do código, para que você não esqueça. Porque essa questão sobre voto em trânsito é uma questão que a qualquer momento poderá ser cobrada. Então, deixa eu localizar para vocês aqui onde está a disposição do voto em trânsito. Deixa eu localizar aqui para vocês. Olha, artigo 233-A. Anota aí. Artigo 233-A. Diz assim... Cadê? Cadê? Achei. Aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Então, a número 1... Verdadeira. Opa, falsa, porque está falando 200 mil e, na verdade, são 100 mil. 2. Para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante a justiça eleitoral no período de até 30 dias da data marcada para eleição, indicando o local em que pretende votar? Não, falso. Não é 30 dias, 45 dias para habilitação. E 3. Os eleitores que se encontrarem em trânsito dentro da unidade da federação do seu domicílio poderão votar nas eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Verdadeiro. Dentro... O município dentro do mesmo estado em que é inscrito pode votar em todos esses cargos, salvo os municipais, prefeito, vice e vereador. Fora, só para presidente e vice, tá bom? Então, a 3 está correta. Se a 3 está correta, o gabarito aqui vai ser a letra A. Somente 3 está correta. E assim a gente encerra a correção das questões do simuladão, do simulado TRE Tocantins. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Peço desculpas aí pelo cansaço, né? Às vezes o cansaço faz a gente cometer alguns deslizes, mas fiz com muito carinho para vocês e farei da mesma forma para o TRE Rio de Janeiro, previsão para disponibilização do simulado segunda e a correção até quarta, até mesmo para dar tempo para vocês. Tá certo, galera? Então, quero desejar a todos uma boa noite. Agora vou ali curtir o meu bebezinho, que é a minha cachorrinha, chamada Mili. Depois eu apresento para vocês. Qualquer dúvida, aqui ó, meu contato, apesar que está no simulado, né? É contato, arroba, eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Vai lá no site também, confira os cursos que eu tenho lá de regimentos internos, TRE Tocantins, Rio, Estatuto da Pessoa com Deficiência, curso do STM também agora já disponibilizado, OAB. Tem vários cursos bacanas e, olha, custos baratinhos, tá? Custo muito baixo. Bom, boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.